Tudo bem, pessoal? Chegando mais um conteúdo extra para você nesta semana, para falar sempre de um assunto interessante, para a gente bater um papo aqui no canal da Webzone. Mas antes de qualquer coisa, peço para você, já se inscreveu no canal? Então se inscreve no canal, compartilhe o nosso vídeo, curte também, que é muito importante. E se você quiser, comente esse nosso vídeo, participe, dialogue conosco para a gente fazer mais vídeos. E se você tiver sugestão de pauta, também fique à vontade. Beleza? Vamos falar do vídeo de hoje? O vídeo de hoje a gente vai falar sobre a cidade de Gramado, mais especificamente, quando ir a Gramado. Essa é uma pergunta muito comum que eu acabo respondendo, seja aqui em Brasília, onde eu moro, ou quando eu vou para alguma outra cidade em viagem, e falo o seguinte, ó, sou gaúcho, nasci no Rio Grande do Sul, moro em Brasília e não sei o quê. Só que sempre veio a pergunta assim, nossa, tenho vontade de conhecer Gramado. Nunca fui, seja pelo motivo que for, mas quando é que eu tenho que ir para lá em Gramado? E aí surgiu, então, esse questionamento e esse vídeo para a gente tentar responder. O que é interessante da cidade de Gramado é que é uma cidade turística, e não só por ela ser uma cidade turística preparada para o turismo. E é uma cidade que se adaptou muito bem, além das belezas naturais e de todos os encantos que a Serra Gaúcha traz, principalmente a cidade de Gramado, acho que a grande inteligência por parte dos administradores da cidade, das pessoas que moram por lá, é transformar ela numa cidade muito viva. Então, Gramado é uma cidade turística que você pode ir a qualquer época do ano. Aí vai depender daquilo que você quer fazer na cidade de Gramado ou conhecer a Serra Gaúcha. Por que eu digo isso? Porque como é uma cidade que tem várias atrações, então é permitido para você escolher qual é a época do ano, seja pela questão do bolso, seja pela questão de uma atração específica ou outra. Por que eu estou falando isso? Porque assim, quando se fala na cidade de Gramado, normalmente as pessoas acabam associando primeiramente com o Natal Luz ou até mesmo com o Inverno, a possibilidade de ver geada ou até mesmo neve em Gramado. Então, parece que fica muito focada nessas duas épocas a questão de escolha para o turismo. E não! Você pode ter um turismo no ano inteiro de janeiro a dezembro. Aí vai depender daquilo que você quer. Por que eu estou dizendo isso? Porque daí na hora de você escolher, você vai saber o seguinte, ó, quero poupar um pouco mais. Ah, então vou ali nos meses de fevereiro, março principalmente, que é o considerado baixa temporada. Ah, mas não vai ter nada nisso? Não, pelo contrário. Sempre tem alguma atração, seja o período que for, na cidade de Gramado. Por exemplo, nessas épocas do ano, você tem a questão das hortências, das flores que vão se destacando. Aí você pode fazer um passeio, por exemplo, no Le Jardin, ou até mesmo no Lago Negro. Nesse período, você tem o encaminhamento já para o período de Páscoa. E março fica muito forte, principalmente com as fábricas de chocolates na cidade de Gramado, café colonial. Então, sempre vai ter alguma atração para você fazer, seja na época que for. Se você for pensar, por exemplo, no inverno, e aí eu já chego nos meses de junho, julho, agosto, por exemplo, vou incluir setembro, tá? Não vou colocar setembro ainda. Você tem o frio como um encanto, né? E a possibilidade, será que vai nevar? Será que não vai nevar? Vou ver neve em Gramado. Eu, por exemplo, alguns anos fui a Gramado na expectativa de ver neve. Sabe o que aconteceu? Nevou. Pouquinho, assim. Mas foi exatamente na hora que eu estava dormindo em Gramado. Tem outras cidades da Serra, e a gente até pode ampliar em outros vídeos, em que você vai escolher exatamente para ver a neve. Parados da Serra, outras cidades. Mas em Gramado sempre tem essa possibilidade, sim, por causa do frio. E as pessoas não vão só para isso, né? Você tem outras atrações, Museu de Cera, o Minimundo, a Cascata do Caracol, mas aí eu já estou falando de Canela, porque as pessoas também associam, todos nós associamos Gramado e Canela como uma coisa só. São duas cidades diferentes, mas com a sua proximidade e com as suas atrações, elas acabam sendo uma, entre aspas, venda casada, quando você vai escolher uma delas para conhecer, ou as duas para conhecer pela proximidade. Como disse, é questão de sete quilômetros a distância de uma para a outra. Então, não tem muita diferença. E aí vai um ponto, acho que, importante. Se você quer economizar um pouquinho em grana, de repente, pensa em se hospedar e ficar na cidade de Canela. Você tem boas atrações na cidade de Canela, o centrinho é muito bacana, tem boas lojas de vinhos, tem a igreja, que é muito característica também na cidade de Canela. E o trânsito até Gramado é fácil, porque são sete quilômetros, você consegue pegar um Uber, ou algum outro, se tiver lugar, se alugou carro, então melhor ainda. E você tem menos movimento do que na cidade de Gramado. Mas se você quer o fervo todo da cidade de Gramado, você vai pagar um pouquinho mais, mas tem opções. Só que essas opções, elas não se restringem só ao centro. Ali, a Rua Coberta, o Palácio dos Festivais, naquela proximidade. Você pode ficar um pouquinho mais retirado, em boas pousadas, ao caminho entre Gramado e Canela, que daí você vai ter pousadas ali. Os preços não são baratos, de qualquer forma, é muito difícil você conseguir uma hospedagem barata, em Gramado ou em Canela. Mas, se você optar por tentar pagar um pouquinho menos, Canela você consegue. E, como eu disse, essa passagem de uma cidade para outra não é muito difícil, seja você utilizando o transporte, como eu citei, Uber 99, seja lá o que for, transporte por aplicativo, ou até mesmo, se você preferir, alugar um carro, poder fazer a travessia. O que é muito comum, principalmente para quem vai para a Serra Gaúcha, é que vai para a Serra Gaúcha, e acaba alugando uma van com amigos, com outras pessoas. Então, isso também é uma alternativa, para quem chega, por exemplo, pelo aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, já tem vans, muitas vezes, esperando, que você pode contratar antecipadamente, ou até mesmo na hora que faz esse trajeto de Porto Alegre para Gramado, que é 80 quilômetros, uma hora e meia, quase duas horas de viagem, não é muito longe, e o passeio é muito bacana. Mas voltando sobre o que fazer em Gramado, que é o tema do nosso vídeo, eu acabei fugindo um pouquinho, falando de algumas outras coisas com relação à hospedagem, e também como chegar em Gramado. Se você for pegar aquele período, já após setembro, que é o que eu estava falando, ah, eu esqueci de uma coisa importante, em julho, além do inverno, do frio, do chocolate quente, e das atrações que eu citei algumas, você tem também, em julho, o Festival de Cinema de Gramado. No caso, o Festival de Cinema de Gramado, tanto em 2020, quanto em 2021, ele foi feito de forma com que você acompanhava em termos de live, ou até mesmo pela TV, teve a transmissão do Festival de Cinema de Gramado. Mas a expectativa é que para 2022 seja presencial novamente, e é uma atração, se você for no mês de julho, o Palácio dos Festivais fica bem na frente da Rua Coberta, e você ali vai poder ver, desfilar grandes estrelas do cinema nacional, além de curtir as atrações da cidade de Gramado. Então, mês de julho, concluímos, né? Eu já estava avançando para setembro e em diante. Ali, meu amigo, você já pode se preparar para o Natal Luz. A partir de outubro, as atrações do Natal Luz, elas já iniciam. Se não os shows, que são tradicionais, mas algumas coisas, algumas apresentações, algumas atividades do Natal Luz, você já consegue acompanhar a partir do mês de outubro. Aí também está o pulo do gato, né? Se você quer gastar menos, também, para já acompanhar essas atrações do Natal Luz, novembro, outubro, é um bom mês, janeiro, passando já o dezembro, né? O janeiro do ano seguinte. Porque aí em dezembro, sim, aí as coisas ficam bem mais caras, até porque é a principal atração desse período, as pessoas vão para ver o Natal Luz, que é incrível. Todas as atrações, tanto as pagas, quanto as de graça, você tem, eu citei a Rua Coberta, mas você tem um grande show que fica próximo ao lago, na entrada da cidade, também é sensacional, e outras tantas atrações na cidade de Gramado. Resumindo, então, para você, nesse vídeo, quando ir a Gramado, Adriano? Vá o ano inteiro, só escolha o que você quer fazer. Se você puder ir mais vezes no ano, vá mais vezes no ano. Mas se você tiver que escolher um ponto, um momento, um mês, pesou no bolso, quer gastar menos? Fevereiro, março, início de abril, né? Quer pegar o inverno? Festival de cinema de Gramado? Junho, julho, agosto? Ah, estou me preparando para o Natal Luz. A partir de outubro, você tem, em meio a isso, você tem outras tantas atrações. Tem piscina termal, foi montado um parque aquático em Gramado, tem também uma estação de gelo, ou seja, atrações não faltam. Museu dos Beatles, um museu muito bacana com vários itens que se referem à paixão pela banda, inclusive, o dono, obviamente, é um apaixonado, um fã de Beatles, é um bom passeio e um bom programa, sem contar, meu amigo, hum, eu vou encerrar o vídeo porque começou a dar fome. Gastronomia, não deixe de tomar um café colonial. Tem ótimos, né, ótimos, não precisa ser um específico. No que você for, você vai ser muito bem atendido, tenha certeza disso. Tem também como se alimentar mais barato do que normalmente é o preço do café colonial, mas isso também pode ser um outro vídeo. E para os casais apaixonados, não deixe de comer um fundi à noite fria de Gramado. Está aí o vídeo de hoje no conteúdo extra da Webzone, a gente falou sobre a cidade de Gramado, quando ir a Gramado, já sabe, se for a Gramado, me convida, que eu posso ser um bom guia turístico para você. Grande abraço e até o próximo programa.